Gente, agora eu tô pintando aqui o coelhinho aqui, a saia de preto e olha como ficou, gente. Agora eu vou pintar aqui. Agora eu vou pintar o patinho, gente. Então já tinha pintado tudo, só que não apareceu, ó. Agora eu vou ter que ir pro terceiro, não, pro quarto ou quinto vídeo, ó, gente. Aqui, ó, tudo que eu tô pintado. Agora eu vou pras outras roupinhas. Tchau, até o próximo vídeo, que é agora. Tchau, tchau.